O sindicato dos trabalhadores da empresa de correios e telégrafos do Acre, o Sintect, afirma que a frota de veículos e bicicletas utilizadas nas entregas de cartas e correspondências estão há muito tempo sem passar por manutenção e que por conta disso estariam se deteriorando. A denúncia vem sendo levantada desde o ano passado pelo sindicato, que agora levará a questão ao Ministério Público Estadual e Federal e também ao Tribunal de Contas da União. Esses veículos que são parados também são veículos da última frota nova e que estão se deteriorando, pegando sol e chuva, é patrimônio público e a empresa tem que tomar as providências cabíveis. Por ser um patrimônio público, o sindicato resolveu levar essa denúncia a público, temos comprovações, vídeos, fotos, enfim. Só em Rio Branco, de acordo com o sindicato, cerca de 50 veículos entre carros, motos e bicicletas estariam em péssimas condições de uso, fora os que ainda não foram contabilizados no interior do estado. O sindicato alega o sucateamento da frota e afirma que caso os carros estivessem em bom estado, agilizariam as entregas e evitariam possíveis atrasos. A direção, por sua vez, alega que todas as afirmações do sindicato são falsas e afirma ainda que a frota não está sucateada. Dia 14 de um, a gente noticiou essa situação para a empresa, tivemos uma reunião com a diretoria, informamos, protocolamos, enfim. Não se trata de denúncias infundáveis. Parte dessas provas a gente conseguiu catalogar em locos, né? Então nós fizemos fotos, tivemos alguns colaboradores que enviaram para a gente vídeos, enviaram... isso não deixa de ser infundável. Nós não vamos apresentar uma denúncia infundável para comprometer nossa instituição, nossa entidade sindical. Então nós vamos apresentar uma denúncia infundável.